Música 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 Fala galera Fala galera Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal Estou aqui para mais um vídeo E hoje eu vou gravar FIFARI Vamos lá Então vamos jogar esse jogo Que eu não jogo mais E vamos lá Estou jogando aqui FIFARI Estou jogando de novo O tempo Pelo luxo Que pesca Agora Estou jogando de verdade Minha canta FIFARI Estou muito ruim Não reclame de mim Estou começando Estou jogando Estou jogando pouco tempo Alguns dias Eu vou começar a jogar E não A gente está na quarentena E agora vamos ver Percebido Vou pegar meu ouro Cadê meu ouro Tá bom então vamos Lógia Tem creme grátis Especial diário Tem grátis Vamos pegar O grátis A gente tem aqui 5 bilhões Meu Deus Coletar E pronto Agora bora jogar Uma partida Vamos lá jogar uma partida Quero No jogo No jogo Vamos lá Jogo Do jogo Injeção No jogo É uma partida Varia Que Não Pobre Minha Minha Então e agora você vai ver a gente tem mil grau mil graus assim você vai ver mil graus grafitos mil graus olha mano olha esses grafitos mil graus estamos dentro de um avião ninguém percebeu isso é um aeroporto só vou dar o aeroporto caiu um mapa junto e vamos ver a gente não queria ser jogadinho e vamos ver o som do ano e lá vamos nós dois mil anos depois vamos ver que armas a gente tem só mano vamos jogar uma agora vai me ligar agora peguei eu acho que os caras começaram a metralhar eu vou acabar com minha raça eu subo aqui interessante que tem alguma coisa acho que não eu volto tudo legal mano tem a mesma arma não mano brincadeira eu vou lá tá lá embaixo aí tem a mesma arma eu vou para cima e tem a mesma arma não é a mesma mano aqui velho ó se eu trocar não muda nada mano ó eu troco é a mesma arma mano o nome dela é igual mano só quem foi atento aí não viu velho o nome da arma velho e a mesma arma eu subi tudo aquilo pra meu deus morrer meu deus não é um não é um milhão eu tô com uma arma bocaria aqui velho então tem que correr mano ó ele tá correndo porque tem pouca vida isso boa já fiz um aqui opa mp5 agora sim velho galera eu acho que vocês aí tá pensando nossa que vídeo curto mas gente eu tipo assim eu fiz uma parte do vídeo e eu perdi ela eu fiz eu tava gravando lá o vídeo de boa cara e apareceu um monte de coisa é por causa que o espaço do meu celular tava muito curto e tava quase acabando na verdade tinha acabado e meu celular começou a bugar então eu perdi essas partes do vídeo e vocês viram que eu vou matar uma pessoa mas gente nos próximos vídeos aí tipo assim eu vou trazer outros vídeos de fire então é isso valeu falou e aí